Se você quer ser aprovado no concurso militar, você precisa saber escolher muito bem as suas amizades. Nesse vídeo, você vai se surpreender com o quanto o ambiente influencia as suas decisões e também os seus resultados. Em 1950, um estudo liderado por Solomon Asher ficou muito famoso nos Estados Unidos. O estudo consistia em trazer estudantes universitários para fazer o que seria um rápido exame de vista. Chegando lá, além dos estudantes, havia atores contratados somente para esse evento. E a eles era pedido que observassem a folha, uma folha como essa, com um traço, e prestassem atenção ao tamanho desse traço. Em seguida, eles pediam o seguinte, que eles olhassem para essa segunda folha e vissem esses três traços e era perguntado Qual desses três traços aqui tem o mesmo tamanho do primeiro traço que você viu? Bom, como você pôde observar, uma resposta muito simples, muito óbvia. No entanto, preste atenção no que aconteceu. Quando os pesquisadores iam perguntando para os atores em primeiro lugar, eles davam uma resposta nitidamente errada. E quando chegava a vez do participante, eles queriam observar o que ele ia falar. 75%, veja bem, 75% dos participantes acabou dando uma resposta errada. A mesma resposta que o grupo havia dado. A esse fenômeno foi batizado de parcialidade do pensamento de grupo, que é a prática de você tirar de si a responsabilidade individual pela tua opinião, pelo teu pensamento, pelas tuas ideias, e colocar no grupo de forma que você se sinta um pouco mais confortável. Diversos outros estudos, por exemplo, realizados por James Fowler e Nicholas Christakis, que são dois grandes cientistas sociais, mostraram através do Poder das Conexões, que é até um livro publicado por eles, que as suas amizades influenciam a maneira como você se veste, a maneira como você fala, os seus resultados financeiros e até mesmo o seu peso corporal. Para você ter uma ideia do que foi levantado nesses quase 20 anos de estudo por esses dois cientistas, eles concluíram que se você tem uma amizade, aqueles amigos que são mais felizes, mais animados, você tem uma chance de ser 6% mais feliz se você tiver essas pessoas ao seu redor, em comparação com pessoas que não têm amizade assim. Então veja só o quanto o teu ambiente e as pessoas ao seu redor influenciam de maneira concreta na tua vida e nos teus resultados. Diante disso, é importante que você se pergunte o quanto as tuas amizades têm te influenciado, que tipo de pessoas você tem deixado que influenciem a sua vida e suas decisões, que tipo de ambientes estão influenciando você nesse momento. E aí eu te pergunto se não é o momento de você se separar de alguns ambientes e você limitar um pouco o tempo que você passa com algumas pessoas. Começa a prestar atenção nisso. E saiba que se você quiser passar num concurso militar, se você quiser pertencer a um grupo como esse, você precisa mudar suas atitudes. E para mudar as suas atitudes, mudar seus comportamentos, muitas vezes é no nosso ambiente e nas nossas amizades que a gente precisa começar a atuar. Escolha, portanto, tomar uma decisão com relação a isso. Se você deve continuar tendo as amizades que tem, se você deve continuar frequentando os seus ambientes atuais ou se você deve procurar outros lugares, outras pessoas para poder compartilhar os mesmos sonhos, os mesmos objetivos que você. Espero que tenha feito sentido. Um forte abraço e a gente se vê. Obrigado. 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 Obrigado.